Sabe rapaziada, eu sou o Spata e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Brock's Fruit. Bom, no vídeo de hoje a gente vai topar uma outra fruta. A gente já upou aí a fruta da sombra e a fruta do mamute. Duas frutas que acabaram aparecendo na loja e que eu dei bastante sorte que eu tinha dinheiro pra conseguir comprar. Será que apareceu mais uma fruta na loja e na loja normal de novo? Quando apareceu essa fruta na loja, faltava apenas 3 horas pra acabar aí, né? Faltava aí apenas 3 horas pra atualizar a loja. Então eu corri pra comprar, eu tinha apenas 600 mil bilis na conta e a fruta custava 5 milhões. Então eu tive que correr. A sorte que eu tava de mamute ainda, tudo upado. Então pra matar a Cia Beast foi bem fácil. Eu acabei perdendo a gravação aqui e quando eu consegui comprar ela. Mas a fruta que eu consegui comprar, provavelmente vocês já tão vendo aí no título, foi a fruta aí, né? Do Leopardo. A fruta aqui do Leopardo tem 5 golpes, sendo a de 300 mais de retroformação. Então a gente vai tá upando todos os poderes dela hoje. Como ela não tem despertar ainda, a gente vai tá vendo onde é que é melhor pra upar. Se é pra melhor upar ela somente na Big Mom ou nos NPC dá pra upar também. Agora bora tá indo lá pra ilha da Big Mom e ver como é que é. Pra tá upando essa fruta aqui. Mas antes eu vou tá avisando pra vocês aqui que tá saindo vídeo toda quarta-feira. Então toda quarta-feira cola aí no canal que vai ter vídeo, tá? De tão no limite que eu comprei a fruta do Leopardo, eu fiquei com dinheiro nenhum basicamente. 8 mil ali. Comprei um barco, fiquei com 3 mil. Não posso nem comprar outro barco sequer. Então esse barco aqui eu não posso nem sequer perder ele, velho. Não posso nem perder o barquito, senão eu fico nadando no mar. Bora tá indo lá pra Big Mom agora. Chegamos aqui na ilha da Big Mom. Chegamos aqui na ilha da Big Mom, bora testar aqui só o primeiro golpe. E ver como é que funciona aqui a Leopardo. Já tem um Z liberado. Revolve de dedo. Eu entendo como é que o Leopardo tem um revolve de dedo, né? Bora. Ó, deu bastante dano, mano. Bastante dano. Com um golpe aqui, arrancou quase metade da vida dos NPCs. Só que tem que ficar segurando e eu acabei soltando sem querer. Mas o cordal dela é bem rápido, então tá de boa. Aí, matando todos os NPCs, já procuramos X. Sute espiritual. Agora tá vendo aqui como é que é. Quê? Entendi. Parece ser a Doge. Acho que eles usaram algum recanismo da Doge nela. Ah, vai dar pra upar aqui dos NPCs sim. Talvez eu pegue ali uns... Complicado é que ele espalha muitos NPCs. Isso aqui você perde um tempo do caramba. Aí, desbloqueou o poder do C agora também. Bora ver aqui. Ataque pós imagem. Ah, é meio que um compo segurado, parece. Agora tá no novo. Aqui você tem que ter uma fruta, rapaziada. Então, ó. Quando vocês passarem aqui, dá uma olhada aqui embaixo que é spawn na fruta aí. Eu peguei uma avena duas vezes aí. Do nada de uma avena spawnada. Bora ver esse pós imagem agora. Ainda vai dar pra formar aqui NPCs sim. Caraca, o cooldown dessa fruta é muito rápido pra carregar aí. Agora eu entendo por que os caras falam que... Que quando o cara tá de leopardo, o PVP é muito roubado. E nisso já pegamos level 100 já aqui nela. O próximo golpe é level 200. Mas 200 já é demorado. Agora que nós temos dois... Três golpes bloqueados. Bora ver se a gente acha um bigmon. Pelo menos a gente vai ali pra um level 150, 160. Pra trocar aqui de servidor pra ver. Aqui tem a bigmon spawnada. Porém ela tá no fio da vida já. Bora ver se a gente consegue pegar um pouquinho dela ali ainda, né? Aqui é servidor gringa e aí lagadão. Aí conseguimos poupar pra 149. Já tá bom, tá? Já perguntando se tinha ossas. É, acabamos pegando... Acabou que eu peguei o bigmon aqui miado. Então foi bem rapidinho de matar. E upamos pra 149 níveis. Bora ver se a gente já achou teu servidor. Pra dar um adianto aqui, né? E não precisar ficar mais de 3 horas upando apenas um mestre em fruta. Bom, achamos outro bigmon ali. Só que essa tá com vida completa. Agora aí eu tô sozinho. Tão chegando no fim da vida dela. Pena uma talisquinha de vida. Isso aqui é aquilo, né? Servidor gringo. Acaba que o ping fica muito ruim. Tem golpe que eu não consigo acertar nela. Mas um golpe eu acho que ela morre. Morreu. Quantos níveis? 1,7 e 1. 1,7 e 1. Bom, agora eu vou tá upando o resto dos níveis. Então quando eu terminar de upar, eu volto aqui com vocês pra tá mostrando a transformação. Todos os poderes e a gente tá testando aí como ela é boa. Já gostei bastante. Mas bora ver como é que é ela no máximo. Bom, finalmente desbloqueamos todos os poderes aqui da Leopard. Então agora a gente vai tá testando ali todos os poderes dela. Não demorei tanto. Foi menos de acho que 3 horas. Eu consegui desbloquear aí, né? Ela completamente aqui no... Minha mistura é 300 que é a transformação. Mas antes, bora tá abrindo aquela fruta, né rapaziada? Se você não deixou o like ainda, deixa o like aí. Que vai vir uma fruta boa aqui agora que eu confio. Eu confio em vocês, vocês confiam em mim e é isso. Bora aqui. É rapaziada, esse dia eu tô sem sorte pra fruta, hein? Bom, pra minha estreia aqui na Leopard, basicamente eu desbloqueei os 3 primeiros poderes ali, né? Com os NPC, que foi o revolver de amantes bloqueado. Frute, espiral, eu desbloqueei. Ataque, pós imagem, eu também desbloqueei. Nos NPC ali da Big Mom. Do level 200 até o 300, eu upei matando a Big Mom. Dando esses poderes aqui da fruta do Leopardo, ela causa muito dano. Então, pra matar a Big Mom ficou bem mais fácil. Mesmo você estando sozinho, você consegue matar ele bem fácil, tá? Bora tá aqui ainda agora procurando o NPC de teste. Que a gente vai tá lá testando agora os poderes dela. Eu já usei a transformação, então eu sei que não muda nada se a gente usar a transformação. Então, bora testar primeiro a transformação. Aí depois a gente usa a transformação pra vocês verem. Bom, né? Chegamos aqui no NPC de teste. Bora começar a testar o poder. O primeiro, você já sabe, é basicamente o Tekai do Robin Loot, né? Que é... Meio que ele dá um golpe. Só que aqui eles modificaram um pouco, né? E você meio que dá tiro com um dedo, né? E o último, ele solta um foguinho, né? Que explode. Agora o chute espiral, que é o X. Bom, ele vai dar um chute. Vai dar um combo no NPC e vai jogando pra longe. Isso aqui dá pra atacar de longe. Dá pra você jogar isso aqui tanto de longe como de perto. Se tiver longe do seu inimigo, ele vai nitelar e acerta o seu inimigo mesmo assim. Muito da hora. Ataque pós-imagem. Eu não entendi muito bem esse aqui. Mas basicamente você sai teleportando e batendo no seu inimigo, no seu NPC. Tá, agora o... Sintelização do corpo. Esse daqui é o F. É basicamente igual o fruto. Não mudou muita coisa. Isso é teleportando e bate no seu NPC. E esse aqui causou muito dano, mano. Pra farm, eu achei... Vamos botar 50 e 50. Bom pra farm, não é bom. E é bom mesmo tempo. Tá, vou... Como vocês podem ver aqui, eu tô sem... Sem beirins nenhum. E eu vou estar usando ela pra... Seguir... Mais beirins pra comprar a próxima fruta. Porque todas as frutas que eu tenho aqui no inventário, eu não consumo. É apenas guardada aqui. Todas as frutas que eu peito agora, que foi a Sheldon e a Mamute, eu comprei na loja. E as próximas, eu também vou comprar na loja. Então tem que ter bastante dinheiro aí guardado pra poder comprar quando aparecer outra fruta diferente e boa, né? Bora tá testando aqui agora a transformação. A única coisa da transformação que muda é que você agora pode bater dentro do seu inimigo e ele dá esses golpes aqui, ó. Muito da hora, hein? E causa até bastante dano, tá? Agora contra essa bicha, eu não sei se funciona isso aqui. E eu acho que o Z também. O Z também dá uma mudada aqui. Ele dá mais tiro, fica mais rápido. Eu não entendi muito bem. Acho que ele fica mais rápido o golpe, entendeu? Tenta transformar e ele fica mais lento. Aí ele atira. Ou não, não muda nada não. É, não muda nada não, rapaziada. Bom, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o likezão. Eu tô vendo vídeo toda semana. Então, ó. Fala toda semana aí que vai ter vídeos onde vou querer uma fruta nova, algum item que eu ainda não tenho pra deixar minhas contas maximizadas, né? Fechou? E não esquece de comentar a próxima fruta aqui no comentário aqui qual é a próxima fruta, valeu? É nóis e até o próximo vídeo. Tchau.